Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, uma linda terça-feira para todos nós e a gente vem falar aqui de mercado da bola, último dia de janela, esse momento que o torcedor vai estar tanto mais para o jornalista, para a galera que apura notícias, é sempre muito intenso né, a gente fica ligando para o empresário, fica tentando confirmar com fonte, o Atlético sempre um clube muito fechado, difícil de descobrir coisas, mas aqui no canal Três Pontos eu tenho certeza que vocês foram bem atendidos sempre com informações em primeira mão, sempre recebendo informações corretas né, que é o trabalho do jornalista, então uma sensação de dever cumprido aqui no canal e vamos avaliar agora, realmente o Atlético ele atendeu as expectativas no mercado, foi um mercado abaixo, foi um mercado melhor do que por exemplo da temporada passada, então vamos trocar uma ideia sobre tudo que aconteceu, porque agora esse elenco até o final da temporada, caso tenha alguma novidade, saiba que eu gravo esse vídeo sempre no dia anterior e a gente vai atualizando nas lives, mas a avaliação ela vale de qualquer maneira, sabe? eu acho que a gente tem que entender primeiro o objetivo do Atlético no mercado antes de qualquer coisa, o que o Atlético estava buscando para entrar num cenário de qualificar o seu grupo para o restante da temporada? eu acho que o primeiro ponto era esse né, você sempre busca se reforçar, porque no futebol brasileiro às vezes se confunde, contratar por contratar e se reforçar, mas o Atlético busca qualificar cada vez mais o grupo, desde o começo lá da temporada a gente vinha falando para vocês, vai mudar o perfil de contratação do Atlético, o Atlético não vai contratar os montes, o Atlético vai contratar situações específicas para que qualifique o grupo, sabe? ia sair da quantidade e optar pela qualidade, eu acho que a temporada ela diz por si só, num primeiro momento você tem Marcinho, Babi e Terange qualificando as três posições que eles entram, Marcinho jogando, mas o que é, o Babi a gente vem sentindo falta até agora mesmo com as boas atuações do Bissoli, e o Terange não precisa nem falar, um dos grandes destaques da temporada do Atlético, beleza? Então o Atlético, ele caminha de uma maneira muito parecida. Os jogadores que chegaram, está cada vez mais próximo de eu não sei o Pedrinho, mas está ali naquele imbróglio com o Bahia ali, com vitória por causa do Cílis, aí do Pedrinho também acaba entrando nesse cenário ali, discussão do Paulo Carneiro, as diretorias elas não se dão, então é um imbróglio a ser discutido. Então, acho que a gente pode falar de um Pedrinho que certamente é um jogador que o Atlético pensa para um futuro, com a saída do Águia, o jogador revelado pelo Vitória da Bahia. Teve o Cílis que quase acertou, mas acabou não vindo, mesmo situação do Campuzano, foi uma situação ali que amadureceu, mas depois voltou, sabe? Eu acho que o Cílis seria um reforço bem interessante, um perfil bem legal, mas gosto desse fato do Atlético ter buscado o Pedrinho, que certamente é o melhor jogador da posição na idade dele. A gente conta com o Abner, que é uma arma muito potente, mas a gente tem que equilibrar também as expectativas, né? O Pedrinho vai chegar da mesma maneira que o Abner substitui o Renan Lodi, esse processo ele precisa ser feito com o Pedrinho, sabe? Então, é um jogador para o futuro, eu acho que outro jogador que veio é do futebol baiano, esse sim do Bahia, ainda não foi anunciado, mas já está treinando com o time sub-20, já está frequentando o CT, que é o Daniel Cruz. É outro nome jovem muito interessante, muito interessante mesmo, jogador de explosão, jogador de capacidade física, jogador de drible, jogador para reforçar esse sistema ofensivo, sabe? Deve ficar só para a temporada que vem, não acredito que até pelo imbróglio que exista com o clube baiano, que ele consiga jogar esse ano, mas é uma aposta também que eu acho que é muito válida. O Atlético, a gente precisa lembrar, ainda é um clube que depende muito de vendas, ainda é um clube que olha para os jogadores jovens e enxerga. Vou desenvolver esse atleta aqui para ter uma capacidade de ter o retorno técnico e ter o retorno financeiro. Então, dois jogadores vindos do futebol baiano, mais jovens, a gente pode lembrar também do goleiro Gabriel Pereira, acho que chega para o sub-20 também, mas uma peça com esse perfil de jogadores jovens, que o Atlético busca, esse vindo do futebol europeu, acho válido, sabe? Daqui a pouco o Santos vai começar num momento de queda natural, você vai ter Bento sendo mais utilizado, que já recebe propostas, você tem o Anderson sendo mais utilizado, que já recebe propostas, acho que o Gabriel Pereira chega com um perfil mais pronto, por exemplo, que o Leo Link, até a explosão do Mikael se realmente explodir, sabe? Então, mais um jogador olhando para o futuro, e agora a gente vai mudar um pouquinho a chavinha, né? Vamos entender os jogadores que chegam para o grupo principal. Primeiro de todos, Nico Hernandes. Esse aí, cara, eu não aconselharia a torcida a ter uma grande expectativa em relação ao Nico Hernandes, não. As informações que se tem é que, se for utilizado de maneira mais constante, vai ser uma utilização ali como reserva, um jogador que ainda não passou a confiança necessária ao Antônio, então, muita calma com o Nico Hernandes, jogador que chega com boas recomendações do futebol colombiano, já tinha trabalhado com o Antônio Oliveira. O Atlético, acho que tem peças que estão bem na frente, tanto em capacidade técnica, quanto moral com o grupo ali, moral com o treinador. Então, o Nico é um jogador, assim, que eu botaria um grande ponto de interrogação, mas tem boas valências, é um zagueiro canhoto, é um jogador que, por exemplo, pode atuar ele no exasperante. Então, muita calma nessa hora em relação ao Nico. Eu acho que agora a gente merece e deve falar dos nossos dois principais nomes que vieram nessa janela. Primeiro deles, mais um jogador para o futuro, mas que também a gente pode falar de presente, Lucas Fasson. O Atlético vive um momento na defesa que a chegada de um zagueiro ajudaria bastante e a torcida já pede, cara, bota o Fasson no time. A gente está vendo aí um Pedro Henrique extremamente instável, um sistema defensivo extremamente instável, então, o Fasson, não vou falar que ele surge como uma solução, mas ele surge como uma possibilidade de melhora para a zaga. Muito bem recomendado desde a base de São Paulo, passagens por seleção brasileira de base, sub-20, sub-17, enfim, e vinha muito bem no futebol chileno. Muita gente pode falar, ah, mas vim muito bem no futebol chileno é o suficiente para atuar no Atlético? A liga chilena tem muito mais qualidade do que a gente imagina. Eu olharia com muito carinho para essas ligas menores da América do Sul e o Lucas Fasson vinha rendendo muito bem. Um zagueiro de porte, um zagueiro de velocidade, um zagueiro de muita qualidade na hora da saída de bola, sabe? Muita qualidade. Então, acho que é um jogador com perfil diferente do que a gente vem acompanhando como os zagueiros do Atlético, que pode ajudar bastante. O fato de ser um zagueiro canhoto também potencializa ainda mais esse nosso lado esquerdo, que é uma arma muito significativa do Atlético, né? Você ter um cara que tem essa capacidade de fazer uma saída de bola, de uma construção mais de trás do lado esquerdo, adianta muito. Eu lembro do jogo do Palmeiras mesmo. Ele anula, o Palmeiras anula o Christian, o Palmeiras anula o Abner, dá a bola para Richard, dá a bola para Zé Ivaldo. Então, a gente precisa ter essa capacidade desse jogador vindo para buscar esse jogo da maneira mais tranquila possível, sem a quantidade de erros de passes de Zé Ivaldo, de Richard, de Pedro Henrique. Beleza? Então, acho que foi um acerto muito grande do Fasson. E também falar do Pedro Rocha, talvez o jogador de mais nome de todo esse cenário chega, evidentemente, para substituir o Vitinho, um atacante de nome, um atacante de muita qualidade, né? Eu acho que o cartão de visitas do Pedro Rocha contra o Santos, onde ele dá uma assistência muito bonita para o Mingote, já mostra que ele pode nos ajudar bastante ainda fora de ritmo, né? É um empréstimo que o Atlético consegue desenrolar com o Spartak Moscou. Acho que pode nos ajudar bastante. Substituir o Vitinho não vai ser fácil, porque o Vitinho tinha uma característica muito significativa da finalização de média e longa distância, então acabava decidindo muito a favor do Atlético com essa potência, né? E o Pedro Rocha é mais o jogador do drible, é mais o jogador de criar jogadas. Mas é um ataque do Atlético que muda um pouquinho o perfil nessa fase da temporada. Eu acho que o Pedro se encaixa com esse jogador que é muito habilidoso, consegue jogar em espaços curtos, tem essa capacidade de buscar algumas jogadas assim que o Vitinho não tem e que, por exemplo, o Carlos Eduardo tem menos ainda. Então acho que o Pedro Rocha, ele qualifica ali nessa ponta esquerda, pensando no Pedro Rocha bem junto com o Teran, junto com o Nicão, em algum momento junto com o Bissoli, com o Cássio, até mesmo junto com o Jada, com o Pedro Rocha atuando, mas um pouquinho por dentro, com menos responsabilidades defensivas, eu acho que a gente ganha bastante também. Então se você for parar para me perguntar, acho que eu não esqueci de nenhum nome, Gabriel Pereira, Pedrinho, Façom Hernandes, Daniel Cruz, Pedro Rocha, você vai me perguntar, pô Tiago, foi uma janela muito boa? Cara, o que eu digo, poderia ter sido melhor. Eu acho que o Atlético ainda precisa de um jogador de velocidade. Eu espero que o Daniel Cruz seja regularizado ao ponto de, pelo menos, ajudar ali. Acho que hoje é a situação que a gente mais carece, de um velocista, de um cara de explosão ali no último terço do campo. O Pedro Rocha vai ser esse homem naturalmente, mas acho que a gente precisaria de mais um. Enfim, contar com o Daniel Cruz para ser esse cara. O Atlético imaginava que conseguiria trazer um volante para já se adaptar ao grupo com a saída do Richard, que vai acontecer. E por enquanto esse volante ainda não chegou. Faltam alguns momentos para a janela terminar, mas esse volante não chegou. Também gostaria. Mas, por exemplo, acho que a gente conseguiu boas soluções internamente nesse momento também, como o acesso do Jader. Não sei se a gente teria outro jogador de meio campo que o Atlético conseguisse buscar, que já encaixasse também, que já conhecesse o clube. Então, eu considero um reforço. O retorno do Bissoli também é muito significativo. Se esperava que o Atlético buscasse esse camisa 9, mas a melhora do Kaiser, o retorno significativo do Bissoli, mostra que o Atlético também tem esses camisas 9 para levar até o restante da temporada. Então, no final das contas, faltou um volante, eu acho. Faltou um ponta, mas no geral, Pedro Rocha, Façon e principalmente os jogadores para o futuro. É muito legal esse perfil de jogador que o Atlético busca. Ele mostra que o clube não abandona o projeto, não abandona situações assim de cara, eu confio que é essa a ideia e eu não vou abandonar ela. Mas também aumenta o grau de investimento trazendo o Pedro Rocha, consegue trazer uma joia com o Façon. Então, foi perfeito ou não foi? Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas, no geral, acho que o Atlético consegue boas soluções no mercado e, obviamente, olhando para dentro do clube, porque vai chegar algum momento que a gente vai ver esses jogadores que hoje são jovens, mas no futuro vão ajudar bastante, beleza? Tamo juntando aí, rapaziada! Vamos lá.